Olá, as Comissões de Orçamento e de Constituição, Cidadania e Justiça da Assembleia realizaram uma audiência pública conjunta para debater a proposta de emenda constitucional da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. Considerada uma das mais importantes reformas estruturantes do país, o tema foi debatido aqui na casa. Os parlamentares reforçam a necessidade de o assunto ser discutido amplamente por toda a sociedade. E o deputado Carlos Lula ministrou uma palestra para os alunos do curso de mestrado em Geografia da Universidade Estadual do Maranhão. Na ocasião, o parlamentar apresentou sua experiência na construção das políticas públicas de saúde e os desafios de contribuir com essas políticas a partir da Assembleia Legislativa. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.